De graça, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Muito prazer. Santo Deus. Santo Deus. A minha vida quero consagrar. Minha vida quero consagrar. Tudo que tenho trago ao teu altar. Santo Deus. Ele é santo. Santo Deus. Levantar das minhas mãos. Sinto tua glória. Sinto tua glória. A me encher. Santo Deus. Ele é santo. Santo Deus. Cante assim. Cante assim. E eu canto. Aleluia. Cante aleluia. Sim. Aleluia ao rei. Aleluia ao rei. Ao rei Jesus. Eu canto. Aleluia ao rei. Aleluia. Um grito de júbila ao Senhor. Aleluia. Ele é santo. Alegria sinto em meu ser Em tua presença eu tenho muito prazer Santo Deus Santo Deus Minha vida eu quero consagrar Tudo que tenho trago ao teu altar Santo Deus Santo, Santo Deus O levantar das minhas mãos, igreja O levantar das minhas mãos Sinto a tua glória, sinto a tua glória A me encher Santo Deus Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Santo Deus E eu canto, eu canto Aleluia Eu não vi a igreja roubando o Senhor Aleluia Aleluia Ao Rei Jesus Eu canto então Aleluia 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 Ao Rei Toda terra se enche Toda terra se enche Da tua glória Toda terra se enche Da tua glória Toda terra se enche O Brasil se enche O Rio de Janeiro se enche Da glória de Deus Você pode adorar cantando Eu canto Aleluia Sim, cante Aleluia Aleluia Grande bênção Claudinho Maciel No nosso espaço hoje Abrindo essa segunda-feira Glória a Deus Que coisa boa tê-lo aqui Claudinho Maciel Hoje com a gente Com o DVD 17 anos de adoração ao vivo 17 anos de adoração ao vivo E a gente nesse louvor Que é o louvor Santo Deus A gente mesclou as imagens Do DVD Com você aqui no estúdio Com a gente É Grande bênção Exclusivo, hein? É a primeira vez na TV Pois é, presente, presente Presente pra gente Nesse tema Crescer em Fé Hoje nessa segunda No Espaço Feminino Grande bênção Bênção do Senhor Saiu agora há pouquinho tempo Deve ter 10 dias Olha Que esse filho Nasceu É verdade Todo adorador Chega aqui Com o DVD Com o CD Falando desse período Gestacional É Vou colocar dessa forma Já que é um filho Mas é assim E do nascimento É Muito bom Tem todo o planejamento De quando começou Quando eu completei 16 anos de ministério Eu estava com a ideia já de fazer Algo assim, né? Comemorativo Nesses 16 anos Mas não foi possível Devido a muitos compromissos Viagem e tal Aí quando foi no ano passado Agora A agenda deu em novembro Pra gente estar Organizando e fazendo Esse projeto De 17 anos de adoração O bom de tudo É que você hoje vai poder Continuar essa caminhada Aqui contando pra gente Tudo isso Que Deus Tá fazendo Esse movimento Lindo, maravilhoso Nesses 17 anos De adoração Claudinho Maciel Hoje com a gente Nesse nosso tema Crescer em fé E é grande bênção Ter a sua companhia também Hoje eu quero Com você Meditar na palavra Do nosso pai E a gente sabe Romanos No capítulo 10 O versículo 17 Diz que a fé Ela vem pelo ouvir E o ouvir o que? Qualquer coisa não A palavra do pai Por isso ela cresce Por isso ela se fundamenta A nossa fé Em Deus Fica fundamentada Agora Há uma disposição Que deve haver No nosso coração Para ouvir Essa palavra Porque ouvir Por ouvir Só Aí fica aquela coisa De você Tentar racionalizar Essa palavra Entender com essa mente Agora Numa disposição De um coração Que vem E se abre Se dispõe A ouvir Essa palavra Crescer Se alimentar Se edificar Aí você vê A sua fé Fluindo Então eu sei Sei porque sei Que você Tem um coração assim Um coração Que tem uma disposição Para essa palavra Que é o próprio Deus É a palavra de Deus É ele próprio Então eu quero Com você Abrir a palavra E meditar Sobre uma fonte A fonte de descanso Que nós temos E ela é importante Que você O tempo todo Esteja recorrendo A essa fonte A origem De um descanso Na sua vida E se você Está hoje Num momento De intranquilidade É hora De você Perceber Que você tem Em você Uma fonte Há uma origem De onde você Pode tirar Um descanso Sobrenatural Para essa hora Que você está vivendo A fonte do descanso É o tema É o assunto Da nossa reflexão Já já No próximo bloco Quero muito Que você esteja Divulgando Para todo mundo Que esse é o momento De ouvir a palavra Do pai Então é só Acessar o nosso site www.boasnovas.tv Assista ao vivo E convide Para que as pessoas Assistam em qualquer lugar Em qualquer dispositivo Da internet No iPhone No iPad Computador Tudo Vai lá E acessa aí www.boasnovas.tv E assista agora No horário das 3h30 Horário inédito Ao vivo Ou então No dia seguinte Às 6h da manhã Você que está participando Agora do programa E quer ligar para cá Para que o seu nome Esteja junto Com os nossos pedidos De oração Liga para a gente Nós vamos estar Orando com você Eu digo que é sempre Com você Porque você faz parte Desse movimento de oração Você não está Mandando uma oração Para que eu ore Porque a sua fé está em mim Não, a sua fé está em Jesus Então nós dois Eu, você, Claudinha Nós vamos orar juntos É uma dinâmica em conjunto Porque a sua oração É tão poderosa quanto a minha Amém E você Se quiser Liga para a gente 2112 6222 Para a gente estar junto aí Orando com você Tá bom? Ó No dia de hoje Você que está fazendo aniversário Receba o nosso amor O nosso carinho Texto Para o seu coração De presente Colossenses capítulo 3 Versículo 3 Nós estamos mortos Para esse mundo Para a pobreza Para a miséria Para a doença Agora a nossa vida Está escondida Escondida Com Cristo em Deus É isso Felicidades Bom Daqui a pouquinho Depois no intervalo A gente volta Com a palavra Do nosso pai Divulgue por aí www.boasnovas.tv Para assistir agora Vai ser muito bom Já, já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim